E aí galera, mais uma vez aqui na feijoada da Moog, e essas duas beldades tem uma grande história. Conta um pouco pra gente como que foi montar a loja da Moog. Na verdade, nós nem esperávamos chegar tanto. É claro que a ambição do ser humano de crescer profissionalmente, trabalhando, faz com que você vá além. E nós começamos com uma simplicidade, uma pequena demonstração. E isso foi crescendo e nos viu a necessidade de abrir essa loja. É com muito prazer, com muito amor, que eu, a Margarete, fazemos esse trabalho. Por quê? Porque a escola precisa disso, precisa de pessoas que agregam, que trabalham, que mostram a criatividade, a produtividade dentro de uma escola. O ganho profissional, o ganho moral, para que todos se sintam realizados. Bom, Margarete, você tem uma loja que, enfim, ajuda todos os carnavalescos aqui do estado, quando o pessoal precisa procurar uma peça para fazer sua fantasia. Há quanto tempo você já tem essa loja? A Debijux, nós temos já há 13 anos. Começamos com o segmento de peças de bijuterias e bijuterias prontas e pedrarias abordadas. E aí a gente foi conhecendo a Mug, vendo a dificuldade dos destaques de comprar aqui no estado. E aí a gente entrou no segmento de artigos de carnaval. Um grande exemplo disso é sua filha, né, Giovana, que sempre está levando vários títulos no carnaval. É, isso aí, e a gente participou da escola do carnaval também, porque ela gosta muito de carnaval, entendeu? Eu sou meio que, não sei nem sambar, né? Mas trouxe de amor para o carnaval não precisa sambar, não é mesmo? É, isso aí, é verdade. E aí a gente fez uma parceria, eu e a Eliana, né, primeira-dama. E aí eu propus para ela a ideia da lojinha. Começamos com a caixinha de sapato, é, e aí está a loja aí. E aí eu estou também agregando ao meu lado empresarial, né, empresária com ela, que é também o lado dela, que ela é muito dinâmica, muito correta, muito, é, aquele, a organização. Então a gente juntou nós duas, e aí formamos a loja, e está aí, a grande... Agora a grande amizade, né, que existe entre vocês duas. Graças a Deus. Eu sempre falo que você não ganha, você conquista um amigo, mas você não ganha um amigo, você conquista ele, com as suas qualidades e defeitos. E graças a Deus, o ser humano, ele possui essas duas coisas, qualidades e defeitos. E nós conseguimos equilibrar, nós estamos muito bem, e tudo o que nós fazemos, nós pensamos iguais, concordamos, desconcordamos, e isso fez com que chegamos aonde nós estamos hoje. Bom, para fechar com chave de ouro, a Mocidade Unida da Glória, atual campeã do Carnaval Capixaba, vai estar falando sobre a Mug das Cartas. Para vocês, qual é o significado? Para você, Margarete? Ah, o significado para mim, as cartas, é muito carinho, muito amor, muita organização na avenida, é um modo assim de dinamismo do Robertinho, da Mug, né, vamos colocar assim, e colocar a escola na avenida. É, é tudo isso, as cartas mesmas, limpa, na mesa. E para você, primeira dama? Para mim, é a menina de 36 anos, que batalhou para chegar onde chegou. Nós estamos aí com mais de seis títulos, graças a Deus, mas é tudo esforço do nosso trabalho. Quem vai para a avenida, vê um grande espetáculo. Mas é importante o título? É, porque é o carimbo daquilo que nós concretizamos. Mas o nosso trabalho, o amor, o amor falar mais alto, faça com amor tudo o que for fazer, põe um coração, que as coisas fluem. E chegamos. Ela vai dar as cartas, mas vai dar as cartas com muita alegria, com muita sabedoria. É isso que a gente tem que ser, o ser humano tem que ser sábio. E buscar aquilo que ele deseja. Um grande jogo, aonde quem ganha, quem sabe jogar melhor. Muito obrigado a vocês duas. E é isso aí, galera, a feijoada da Mug, 36 anos, não saia daqui, estamos de olho. Obrigada. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, não deixe de comentar aqui embaixo, deixe o seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Eu sou o Fabinho de Vigiei e encontro vocês no próximo vídeo. Como eu sempre digo, estamos de olho e até a próxima.